Na navio estamos relativamente seguros e não acontecem coisas tenebrosas. Um rapaz pequeno é, junto com seus amigos, empresário de entretenimento. Eu o vejo sempre, indo de lá pra cá, com seu jeitinho sério e geramente agressivo. É desses, com pouco senso de humor, que são seguros de si, muito além do justificado. Ninguém o chamaria de chato, se bem que essa palavra me ocorra, porque ele é um tipo que parece nunca achar graça em nada, sempre falando num tom meio invocado, sempre me tratando como se eu fosse uma pilantra. Mas são relações profissionais, é preciso fazer concessões, inclusive porque esse empresário, em acordo com os amigos, acaba de me convidar pra cantar no show da boate do navio. Nunca tive grande chance como cantora, sempre fui levando, talvez à espera de que a vida me definisse como outra coisa. Mas eis que me aparece essa oportunidade que com certeza irá me projetar. Meu preparo está longe de ser o ideal, mesmo assim foi preferida. Já havia um tratado com outro cantor, que conheço bem de vista, e por quem não tenho simpatia nem antipatia. Tenho uma consistência flácida, o rosto sempre conformado, as roupas que usa são sempre tortas, como se nunca tivessem sido novas. Não foi uma atitude muito ética do pequeno empresário dispensá-lo assim, depois de tudo acertado, mas essa parece ser a única capacidade desse cantor. Ceder seu lugar a alguém, mesmo que seja alguém como eu, que talvez só ofereça vantagem de ficar melhor no palco, por ser uma mulher. Talvez devia-se estar ensaiando para essa apresentação, mas não estou fazendo nada. O preparo que tenho é o que tenho, não será um esforço de última hora que vai torná-lo ideal. E se foi considerado o suficiente para que eu fosse preferida, é de esperar que seja suficiente para fazer com que eu me saia bem. Só que, à medida que o dia da estreia se aproxima, fico à espera de que o pequeno empresário venha acertar os detalhes finais comigo, mas ele nunca vem. Agora, praticamente na véspera, achei melhor dar um jeito de estar sempre perto dele. E noto uma estranha ocorrência. Onde ele está, vejo junto o cantor dispensado. Ele está em toda parte, participa de todas as reuniões. Uma vez, até o encontro sentado no bar, junto do pequeno empresário e o cliente que o patrocina. Isso não é muito usual, mas estou tranquila. A substituição dele foi tão injusta, de certo querem remediar a situação, deixando que fique por lá, com seu ar molenga e sua falta de jeito. Que mal pode fazer? Afinal, não fui comunicada de nada que contradiga que serei eu a cantar. Só quando o vejo ensaiando com a banda, sem nem sequer se dar ao trabalho de trocar a camisa caqui desbeiçada, começo a desconfiar que talvez algo esteja errado. Realmente, na noite da apresentação, falo no telefone com o empresário baixinho, sem lembrar direito quem ligou para quem. Como se não fosse nada demais, ele me comunica que decidiram colocar de volta o cantor dispensado. A essa altura, eu já esperava por isso, e me mantenho firme. Digo que ele está voltando atrás do combinado comigo, e isso é errado. Que eu não dei razão nenhuma para isso. Ele não é alguém que se importe com razões, faz o que quer, mesmo não tendo razão nenhuma, e me diz, Isso atinge um pouco, porque, apesar de fazer o que lhe dá na telha, gosta de ser visto como um empresário íntegro e confiável. Então, começa a responder algo, meio atrapalhado, mas somos interrompidos por um enorme barulho ao redor. Não ouço o que lhe fala, ele não escuta o que eu respondo, mas isso não importa. A conversa já deixou de fazer sentido. Pois o que mais lastimo, nem a perda da apresentação, nem da minha possível grande chance, mas de algo mais raro e mais extraordinário. A perda da preferência, que por um curto espaço de tempo, recaiu sobre a minha pessoa. Minhas estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você.